Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu fiz um tapete que ficou tão lindinho, gente. Eu trouxe para mostrar para vocês, para tentar inspirar vocês a fazer esse modelinho também, gente. Ele é muito fácil, rápido de fazer, tá? São apenas, acho que são 10 carreiras, se eu não me engano, são 2 squares e mais 10 carreiras. Então, gente, super rápido para fazer e você pode aí escolher cores variadas, você pode estar usando a sobrinha de linhas, né, também, que você tem em casa, sobrinha de barbante. E o melhor, gente, quanto mais coloridinho, mais lindo ele fica. O de hoje, eu não fiz assim muito colorido, não, tá? O de hoje eu escolhi apenas aqui, olha, essas duas probabilidades de cores, que eu já já vou falar para vocês. E eu mudei, gente, a forma ali na distribuição de cores também. Você pode usar aí a imaginação, né, para estar trocando aí as cores das carreiras, para estar mudando um pouquinho, assim, o modelinho, né? Esses dias, gente, eu fiz bastante dele, foi o quanto eu fazia desse modelo, vendia, gente. Nossa, eu vendi muito mesmo. Aí, eu lembrei desse modelinho e falei, gente, eu vou fazer vários de novo, eu quero fazer uma produção deles, tá? Eu quero fazer, todas as cores possíveis, gente. Ele é muito bom de fazer. Aliás, eu já estou com outra base já começada para estar fazendo ele, tá? Mas, agora eu vou passar para vocês aqui as cores que eu utilizei. Fiz dois squares nessa cor aqui, gente, olha, que é a cor 9113. Aqui está apagadinho, gente, mas eu pesquisei aqui na internet antes de vir aqui para gravar o vídeo para vocês, porque eu queria passar a numeração certinha, gente. Essa é a cor cascata, tá? E a numeração é a cor 9113. E as outras cores que eu utilizei, gente, eu quis sair um pouquinho aí do cru, do branco, né? E também no degradê, né, gente? E quis estar trazendo para vocês, olha, a base na cor cinza, são cinco carreiras na cor cinza. Ah, gente, a união dos squares foi feita na cor verde-limão, tá? Eu não trouxe aqui, mas foi a cor verde-limão. E para finalizar, olha, eu fiz um total de cinco carreiras, quatro carreiras nessa cor aqui, gente, tá? Lembrando que eu coloquei um cinza no meio, então, uma carreira de cinza no meio. Então, se era cinco, se torna seis, né, na cor cinza e quatro na cor azul turquesa. Todos aqui, gente, são de numeração seis, inclusive esse daqui, tá? E a agulha que eu utilizei foi a 3.5. Agora, gente, eu vou ali buscar o tapete, porque a Adri trouxe os barbantes para gravar e esqueceu de trazer o tapete, acredita? Olha, gente, busquei ali para mostrar para vocês, tá? Olha, a união dos squares foi feita na cor cinza, tá? Então, portanto, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras e a sexta carreira que foi essa daqui, olha, tá? É, por que que eu fiz assim, gente? Um pouco eu quis, né, tá fazendo aí a distribuição de cores diferente, mas outro detalhe, gente, é porque eu achei que o fio azul não fosse dar, engano meu, tá? Porque daria para ter feito assim, depois que terminou, eu vi que sobrou assim um barbante suficiente, portanto, daria para ter feito as cinco carreiras na cor azul. Mas a pessoa que tem ansiedade, pensou, não vai dar, não vai dar, colocou na cabeça que não ia dar e resolveu cortar o fio e colocou uma carreira de cinza. Mas, enfim, gente, eu gostei bastante do resultado, eu achei que esse cinza aqui, olha, deu outra cara para o meu tapete, né? Então, eu gostei muito. Aqui, gente, foi feito com apenas cinco aumentos aqui nas partes ovais, tá? É, tem como fazer também com seis, tá, gente? Mas eu quis mesmo estar fazendo aí com cinco. É, economiza mais fio, né, gente? Esse modelinho, ele é muito econômico, mas quanto mais a gente economiza fio, material, né, gente? Tá tão caro, né? E, então, eu, né, fiz aí com essa quantidade de carreiras. O bico, gente, eu resolvi fazer esse biquinho aqui, que eu tô amando, gente. Essa semana, já fiz uns três ou quatro tapetes usando esse biquinho e eu tô achando o máximo, gente. Tô achando perfeitinho demais. Então, eu acabei colocando esse bico aqui também, tá? É, tinha em mente aí mais dois bicos para utilizar, mas não, eu acabei utilizando esse daqui, que eu já estava acostumada a colocar, gente. Ele é Rapidex mesmo. Então, gente, enfim, esse é mais um tapete pronto aí para inspirar vocês. E eu creio, gente, o próximo vídeo ainda não tem nada programado, né? O próximo vídeo de amanhã, de manhã. Mas eu ainda vou ver hoje ainda o que eu vou fazer, gente. Eu não vou parar esse fim de semana. Vou trabalhar assim, se Deus quiser. E eu quero trazer para vocês, gente. Eu tô empolgada aí em tá fazendo uma produção aí de tapetes. Então, eu vou ver se eu começo hoje ainda e amanhã eu venho mostrar para vocês, né? E aí, eu não sei, gente. Eu gosto de trabalhar por produção. Eu gosto de fazer vários de um modelo só, mudando só a cor. Eu só não gosto de fazer dois iguais. Quando são dois iguais assim, eu já gosto logo de fazer o joguinho de banheiro, né? E falando em jogo de banheiro, gente, tem pedido para estar fazendo jogo de banheiro. Tem cliente que está querendo, mas eu não fiz ainda. Então, quem sabe sai algum aí no decorrer dessa semana, né? E essa semana, gente, tem uma videoaula de um tapete maravilhoso aí também, gente. Provavelmente, eu creio que lá para segunda-feira, no máximo terça, essa videoaula deve estar entrando aqui no canal, tá? Então, fiquem de olho, já deixa o sininho ativado para receber as notificações de novos vídeos. Não esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar seu like e também de seguir lá no Instagram, crochês da Adri oficial, gente. Fotinha daqui a pouquinho vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!